Portas baixando, comércios fechados nos trechos onde justamente eram os pontos mais disputados. Moradores em situação de rua ocupam muitas dessas calçadas e o movimento de clientes é cada vez menor. Quem resiste em meio a tudo isso sonha com a interferência do poder público para trazer de volta os empresários e a população ao centro de Goiânia, como a Leoneide, dona de um hotel há mais de 20 anos. As empresas estão fechando, os comércios estão fechando as portas. A nossa esperança é que esse projeto venha revitalizar realmente o nosso centro, porque é um local muito bonito e merece uma atenção especial do poder público. Em fevereiro, o Cinde Lojas fez um mapeamento que mostrou 2.500 lojas fechadas. Hoje, o número é muito maior. Cada momento que se passa, se torna mais difícil o comércio. Na realidade, se você tem uma loja aberta, várias lojas abertas, você atrai o público, atrai o cliente. E quando as lojas fecham, aí atrai realmente situações mais complicadas. Atrai os moradores de rua, atrai uma falta de cliente dentro das lojas. Isso atrapalha bastante para o comércio em si e para aquelas lojas que estão ainda sobrevivendo naquele local. Os sinais da degradação do centro de Goiânia estão por todos os lados e não apenas nas pichações. Um exemplo é este imóvel aqui. Ele ocupa praticamente uma quadra toda. Fica na Avenida Anhanguera, esquina com a Alameda dos Buritis. Por muito tempo, aqui funcionou uma concessionária de veículos bem tradicional. Mas ela fechou e o imóvel nunca mais foi locado. Funcionou por pouco tempo como comitê eleitoral, mas desde então está assim, abandonado. A gente precisa revitalizar realmente todo o centro. Ter as obras e terminar as obras. Nós precisamos atrair segurança pública para dentro daquela região do centro, tanto para os moradores quanto para os comerciantes. A gente precisa ter empresas vocacionadas por segmentos ali dentro do centro e trazer também lazer junto à população e junto às empresas. Trazer um movimento para que realmente a gente tenha ali uma geração de emprego e renda dentro do centro da cidade. Entidades que representam os comerciantes do centro, empresários e moradores se reuniram na sede da Associação Comercial de Goiás, a CIEG, com o secretário de Finanças da Prefeitura. O pedido é para que algumas soluções sejam priorizadas na requalificação do local, como reduzir alíquotas de impostos, melhorar a iluminação pública, a limpeza urbana, intensificar o combate e as vendas de drogas, realizar mais eventos culturais na rua do lazer. Assistência Social do município deve criar ações para encontrar locais para os moradores em situação de rua e combater a prostituição além das pichações. E também facilitar o estacionamento. O secretário de Finanças disse que os detalhes das mudanças no bairro devem ser anunciados em outubro. É um planejamento macro que vão perdurar anos pela frente. Tem ações de médio, curto e longo prazo. E nós precisamos de muito diálogo, muita conversa, de saber ao certo o que de fato vai servir como ação e reverter aquela realidade local. Seja segurança, seja envolvimento no setor produtivo, seja envolvimento no comércio, enfim. Quais são os problemas que ocasionou a situação do centro hoje e o que fazer para resolver e solucionar esses problemas. Na reunião, parte da requalificação foi apresentada aos comerciantes que apontaram as melhorias. A maior empresa que aumentou no centro nos últimos dias é aquela do aluga-se. Nós temos muitas vagas de empresas para fazer locação ali dentro e nós não estamos vendo nada referente a novas locações de novas empresas ou expansão. Então fica muito ruim, tanto para o comerciante que já está lá há muitos anos, quanto para aqueles que querem ir para o centro. Nessa nova tentativa de devolver vida para o centro, construtoras deverão exercer um papel fundamental com o lançamento de novos empreendimentos para atrair moradores. Qualquer ajuda neste momento, ela é bem-vinda, né? Aí teria que se fazer um grande estudo local para a gente saber o que é que esses imóveis vão trazer de positivo para a região, de infraestrutura, para que a gente possa realmente, vai falar assim, não há análise agora, é que realmente o comércio consiga voltar com esse tipo de empreendimento para essa região.